Na semana passada, propusemos uma atividade intitulada de Cinemark. Isso porque ela deveria gerar um formulário e dentro desse formulário dispor 200 botões. Ainda por capricho da minha parte, pedi que esses 200 botões tivessem a cor verde para sinalizar que os assentos estavam a princípio disponíveis. Bom, e o que acontecia quando você clicava sobre cada um desses botões? Não acontecia nada. Não acontecia absolutamente nada. Pura e simplesmente porque nós não havíamos programado nada para acontecer. Então, agora chegou a vez de escrever os 200 procedimentos clique. Opa! Alguém aí está afim de escrever 200 métodos? Não, né? Deve haver forma mais inteligente de fazê-lo. Então, vamos acompanhar como fazer através de dois exemplos que eu disponibilizo na aula de hoje. O Sender 1 e o Sender 2. Então, vamos aos exemplos. Bem, estou aqui já no projeto Sender 01, um formulário com três botões, um formulário muito discreto, mas temos uma novidade. Quando eu dou um duplo clique no botão 1, eu vou ao método genérico. Quando eu dou um duplo clique no botão 2, eu vou ao mesmo método genérico. E quando eu dou um botão 3, eu vou ao mesmo método genérico. Ou seja, o evento onclick dos três botões foram direcionados para o mesmo método. É, parece que isso não tem muita relevância. Mas como será que eu consegui fazer isso? Como será que eu fiz isso? Ora, de uma maneira muito simples. A janela propriedades esconde, além das propriedades, também os eventos de cada botão. Então, observe esse raiozinho que nos leva até os eventos. E no evento clique de cada um desses botões, eu coloquei o direcionamento ao método genérico. Então, o botão 3, o botão 2, o botão 1 estão direcionados para quando, do clique sobre eles, irem até o método genérico. Bom, agora vamos ver o que temos nesse método genérico. Ora, nesse método genérico, temos dois ifs. E o primeiro if me pergunta se sender é igual a botão 1. Se for, eu exibo uma mensagem de que eu pressionei o botão 1. Se não, eu pergunto se sender é igual botão 2. E aí exibo que você pressionou o botão 2. Ou, então, que você pressionou o botão 3. Bom, o código em si, if e messagebox, a essa altura do campeonato, não representa mais dúvida para ninguém. Agora, que diabo é esse sender? Amigos, esse sender é exatamente esse sender aqui. Na verdade, todos os métodos criados pelo Visual Studio até o presente momento, traziam esses dois argumentos a reboque. Ninguém me perguntou do que se tratava, também não fiz questão nenhuma de explicar. Por quê? Porque hoje a gente vai verificar o que esses dois argumentos representam. Aliás, acho que eu não preciso justificar o que representa o argumento sender. Eu acho que já ficou subentendido. O argumento sender, ele representa o objeto que gerou o evento que me trouxe ao método. Então, ele identifica quem sender, quem me enviou para o método. Enquanto o objeto e traz detalhes a respeito do evento propriamente dito. Então, aqui estou usando o objeto sender para identificar se eu vim parar aqui através do botão 1, através do botão 2 ou através do botão 3. Entendido a função do sender, tranquilo, né gente? Bom, agora, embora seja de entendimento fácil, eu devo confessar para vocês que eu não gostei muito desse código aqui não. Ele funciona, se a gente executar o programa e clicar sobre qualquer botão, ele vai sinalizar qual o botão foi pressionado. Mas eu conseguiria escrever esse código de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais peopleware. É exatamente o que eu faço em sender 02. Vamos a ele. Já no segundo projeto, a IHM se mantém a mesma e os três botões estão vinculados ao método genérico, como no exemplo anterior. Só que percebam, quando eu chego ao método genérico, eu tenho aqui muito menos linhas de código. Qual é a ideia desse código? Ora, uma vez que o texto de cada um dos botões identifica o botão em si, a minha ideia é de dar um message box exibindo o texto do botão que foi clicado. Ou seja, exibir o sender do texto. Porém, percebam que sender não é exatamente um botão. Sender é um objeto que representa um botão. É mais ou menos quando você tem a procuração de alguém para tratar de um determinado assunto. Você não é aquela pessoa. Você representa aquela pessoa. Então, o sender não é o botão que foi pressionado. Ele representa. É um objeto que representa um outro objeto. E, infelizmente, sender não tem a propriedade text. Então, esta linha é de fundamental importância para a gente driblar esse problema. Eu estou criando um objeto auxiliar do tipo botão. Por quê? Porque botão tem text. E estou atribuindo o sender a este objeto auxiliar. Porém, se eu fizesse essa movimentação diretamente, ele ia dar erro. Ele ia dizer que sender e aux são de tipos diferentes. Então, sabedor deste erro, eu, mais uma vez, usei aqui um typecasting. Mesma solução adotada na minha versão de solução do TP da semana 07. Ou seja, sender não é um botão. Mas estou dizendo para ele se comportar como se fosse um nesse momento. Dessa forma, aux é um botão que recebe o sender e aux tem um texto. Então, ao fazer isso, eu vou exibir o texto do botão pressionado e a coisa vai funcionar de uma maneira bastante satisfatória. Simples, menor ou melhor dizendo, esta é uma solução de peopleware. A anterior era uma solução de pedreiro. Além desses dois projetos que a gente acabou de apresentar, nós temos na aula de hoje um terceiro, o projeto chamado ônibus. Similar ao projeto do Cinemark, que tem 200 assentos, eu agora peço para você formatar um ônibus com 44 assentos. Aliás, eu peço não. Eu já fiz. Está prontinho. Os assentos do ônibus também aparecem na cor verde, numa alusão de que estariam livres. O que eu quero fazer agora com vocês? Nós vamos fazer juntos. Eu quero dar funcionalidade a esses botões. Ao clicar sobre cada um desses botões, eu quero que o botão que estava em verde se transforme em vermelho, numa alusão de que agora está ocupado. Ok? Então, vamos lá. Vamos desenvolver essa atividade juntos. Pronto. O projeto ônibus já está aberto. Como o projeto teatro, ele não tem nenhum botão, uma vez que todos os botões serão gerados dinamicamente. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente criou esses 44 botões. Detalhe. Observem. Eu criei um array, um array bidimensional, uma matriz, se você preferir, de botões, sendo que essa matriz tem 11 linhas por 4 colunas, perfazendo os 44 botões. E criei aqui um contador de linha, coluna, e um contador de botões. E, através desses dois forms, eu varro as 11 linhas e cada uma das 4 colunas do meu array. E, a cada passagem, eu instancio um botão, defino o seu nome, o seu texto, o seu tamanho, a sua cor, e a sua localização. E vou incrementando linhas e colunas de acordo com a minha necessidade. É muito parecido com o que você me apresentou na sua solução. Pois bem, o que eu quero? Agora, ao clicar sobre qualquer um dos 44 botões, eu quero mudar a cor do botão, de verde para vermelho, mudando o seu status de assento disponível para assento ocupado. Então, é fácil. Vamos lá. Vamos agora começar a digitar 44 métodos tipo botão clique. Certo? Não, né, gente? Não me parece uma boa ideia isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um único método. Um método genérico. E enviar o clique dos 44 botões a este método genérico. Aonde, então, eu vou fazer o reconhecimento do botão pressionado e fazer a mudança de cor, de verde para vermelho. Então, este método genérico, ele será mais ou menos assim. Vou copiar o cabeçalho do método. Este método, ele vai se chamar exatamente, método genérico. Ele vai receber um sender. Eu vou usar o mesmo artifício que usei nos exemplos, criar um botão auxiliar e atribuir a esse botão auxiliar o meu sender. E aí, vou mudar a cor do botão que era verde para vermelho. Olha só, gente. Esta linha é onde eu setava a cor do botão em verde. Vou fazer igual para setar em vermelho. Detalhe, o meu botão aux identifica exatamente qual foi o botão pressionado e a cor agora será a cor vermelha. Pronto. O método é capaz de receber o clique de qualquer um dos 44 botões, identificar qual foi o botão pressionado e alterar a cor desse botão para red. Prontinho. Funcionando o método genérico. Porém, ainda nos falta fazer alguma coisa. Eu preciso vincular o método genérico a cada um dos 44 botões. E como fazer isso? Você não sabe? Nem eu. É. Então, uma vez que você e eu não sabemos, parece que nós temos problema. Mas não temos não. Ora, eu vou colar de quem sabe. Eu não sei. Mas alguém sabe. Eu vou colar de quem sabe. E quem é que sabe fazer isso? O tal do Visual Studio sabe fazer isso. Então, olha lá. Eu vou voltar ao meu formulário e vou adicionar, embora temporariamente, um botão a este formulário. pronto. Aí está o meu botão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique nesse botão. E quando eu fiz isso, pronto. O Visual Studio já linkou aquele botão a esse método. Mas como ele fez isso? Vamos espiar. Lembra que enquanto eu estou desenhando um formulário, ele está gerando um código exatamente dentro do arquivo formdesigner. Então, eu vou dar uma espiada no formdesigner para ver como é que ele fez isso. E aí, eu começo a identificar coisas muito parecidas com o que eu fiz no meu código. Olha lá. Estou setando a localização, o tamanho, o texto. Estou setando também o clique do botão. Então, vou copiar essa linha. Como eu disse, eu ia colar de quem sabe fazer. E aqui, quando eu definir nome, texto, cor, localização dos botões, tudo, eu vou fazer o quê? Ora, eu vou dizer que o evento clique do botão I, J, está vinculado não ao botão um clique, mas sim vinculado ao método genérico que eu já havia criado lá em cima. Então, nada de botão clique, vamos ao método genérico. Pronto. Vinculado. Para não deixar provas de que eu colei, vou chegar ao botão um aqui e vou deletar. Deletei. vamos compilar o programa para ver se esse negócio funciona ou se tem algum erro. Estou compilando. Gente, nenhum erro, o programa entrou em execução. Então, parece que está tudo certo. Aí está o programa rodando, os 44 botões apareceram em verde e conforme eu vou clicando em cada um deles, percebam que eles vão assumindo a cor vermelha numa alusão ao fato de que estão reservados. Ok? Funcionou simples. Gente, essa ideia ela é fundamental para a atividade que eu estou cobrando na aula dessa semana. então, agora, vamos trabalhar, vamos fazer atividade proposta nesta semana. Vamos lá. tchau. 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 Tchau.